Música São experiências que narram a esperança, a perseguição e a sobrevivência. São experiências de alguns judeus que na Segunda Guerra Mundial foram prisioneiros dos nazistas. Por meio da Fundação Raul Wallenberg, falam hoje com olhos de quem viu a guerra, de quem perdeu a família, de suas vivências no campo de extermínio e de concentração na Segunda Guerra Mundial. Um dia me levaram, no final de 1940, diretamente do meu emprego, para um colégio onde já haviam outras mulheres. Não pude nem mesmo me despedir do meu pai. Não pude despedir-me de meu pai. O pior momento que passei em Auschwitz foram os últimos dias, quando fomos libertados pelas tropas soviéticas, porque não sabíamos se os nazistas iriam nos eliminar, porque parecia que a intenção deles era destruir tudo, conosco lá dentro. E os momentos mais duros desses cinco anos de ocupação sob a ocupação alemã foram em agosto de 1942, quando eu e minha mãe fomos detidas para sermos deportadas e tivemos a sorte de ser libertadas por uma lei. Da minha família, tínhamos sobrevivido, eu e meu pai. Como falo alemão, trabalhei no escritório do representante de Himmler nesta cidade para os judeus, para a questão dos judeus. A Fundação Raul Wallenberg dispõe de amplos programas educativos, de preservação histórica, premiações, campanhas, arte e eventos para a promoção e divulgação dos direitos cívicos e que enfatizam os valores da dignidade humana, da liberdade, da justiça e da igualdade. Atualmente, tem sede em Nova Iorque, Jerusalém e Buenos Aires, na Argentina.